Queridos amigos e irmãos, no início do novo ano, o Papa Francisco dirigiu a cada homem e mulher, bem como a todos os povos e nações do mundo, aos chefes de Estado e de governo e aos responsáveis das várias religiões, seus votos de paz e sua oração, a fim de que cessem as guerras, os conflitos e os inúmeros sofrimentos provocados, quer pela mão do homem, quer por velhas e novas epidemias e pelos efeitos devastadores das calamidades naturais. Pediu de modo particular para que saibamos resistir à tentação de nos comportarmos de forma não digna da nossa humanidade. O Papa Francisco lembra que, sendo o homem um ser racional, destinado a realizar-se no contexto de relações interpessoais, inspiradas pela justiça e a caridade, é fundamental para o seu desenvolvimento, que sejam reconhecidas e respeitadas a sua dignidade, liberdade e autonomia. Infelizmente, o flagelo generalizado da exploração do homem pelo homem fere gravemente a vida de comunhão e a comunhão e a vocação a tecer relações interpessoais marcadas pelo respeito, a justiça e a caridade. Este fenômeno abominável que leva a espesenhar os direitos fundamentais do outro e a aniquilar a sua liberdade e dignidade. Este fenômeno assume múltiplas formas sobre as quais devemos refletir para que, à luz da Palavra de Deus, possamos considerar todos os homens já não escravos, mas irmãos. O tema que o Papa Francisco escolheu para a 48ª Jornada Mundial da Paz, inspira-se exatamente na Carta de São Paulo a Filemon. Nela, o apóstolo pede ao seu colaborador para acolher Onésimo, que antes era escravo do próprio Filemon, mas agora tornou-se cristão, merecendo por isso mesmo, segundo Paulo, ser considerado um irmão. Escreve o apóstolo Paulo, Ele foi afastado por breve tempo, a fim de que o recebas para sempre, não já como escravo, mas muito mais do que um escravo como irmão querido. Tornando-se cristão, Onésimo passou a ser irmão de Filemo. Deste modo, a conversão a Cristo, o início de uma vida de discipulado em Cristo, constitui um novo nascimento que regenera a fraternidade como vínculo fundante da vida familiar e alicerce da vida social. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, lemos que Deus criou o ser humano como homem e mulher e abençoou-os para que crescessem e se multiplicassem. Adão e Eva, fê-los pais, que no cumprimento da bênção de Deus, para ser fecundos e multiplicar-se, geraram a primeira fraternidade, a de Caim e Abel. Saídos do mesmo ventre, Caim e Abel são irmãos e, por isso, têm a mesma origem, natureza e dignidade de seus pais, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, apesar de os irmãos estarem ligados por nascimento e possuírem a mesma natureza e a mesma dignidade, a fraternidade exprime também a multiplicidade e a diferença que existe entre eles. Por conseguinte, como irmãos e irmãs, todas as pessoas estão, por natureza, relacionadas umas com as outras, cada qual com a própria especificidade e todas partilhando a mesma origem, natureza e dignidade. Em virtude disso, a fraternidade constitui a rede de relações fundamentais para a construção da família humana criada por Deus. Infelizmente, diz o Papa, entre a primeira criação narrada no livro do Gênesis e o novo nascimento em Cristo, que torna os crentes irmãos e irmãs do primogênito de muitos irmãos, existe a realidade negativa do pecado, que interrompe tantas vezes a nossa fraternidade de criaturas e deforma continuamente a beleza e nobreza de sermos irmãos e irmãs da mesma família humana. Caim não só não suporta o seu irmão Abel, mas mata-o por inveja, cometendo o primeiro fratricídio. O assassinato de Abel por Caim atesta tragicamente a rejeição radical da vocação nascer irmãos. A sua história põe em evidência o difícil dever a que todos os homens são chamados de viver juntos, cuidando uns dos outros. Também na história da família de Noé e seus filhos, é a falta de piedade de Cam para com seu pai Noé, que impele este a amaldiçoar o filho irreverente e a abençoar os outros que o tinham honrado, dando assim lugar a uma desigualdade entre irmãos nascidos do mesmo ventre. Na narração das origens da família humana, o pecado de afastamento de Deus, da figura do pai e do irmão, torna-se uma expressão da recusa da comunhão e traduz-se na cultura da servidão, com as consequências da irresultantes que se prolongam de geração em geração. rejeição do outro, maus tratos às pessoas, violação da dignidade e dos direitos fundamentais, institucionalização de desigualdades. Daqui se vê a necessidade de uma conversão contínua à aliança, levada à perfeição pela oblação de Cristo na cruz, confiantes de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça por Jesus Cristo. Ele, o Filho amado, veio para revelar o amor do Pai pela humanidade. Todo aquele que escuta o Evangelho e acolhe o seu apelo à conversão, torna-se para Jesus irmão, irmã e mãe e, consequentemente, filho adotivo do seu Pai. No entanto, os seres humanos não se tornam cristãos, filhos do Pai e irmãos em Cristo, por imposição divina, isto é, sem o exercício da liberdade pessoal, sem se converteram livremente a Cristo. Ser filho de Deus requer que, primeiro, se abrace o imperativo da conversão. Convertei-vos, dizia Pedro no dia de Pentecostes, e peça a cada um o batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Recebereis, então, o dom do Espírito Santo. Todos aqueles que responderam com a fé e a vida àquela pregação de Pedro entraram na fraternidade da primeira comunidade cristã. Judeus e gregos, escravos e homens livres, cuja diversidade de origem e estado social não diminuiu a dignidade de cada um, nem excluiu ninguém do povo de Deus. Por isso, a comunidade cristã é o lugar da comunhão vivida no amor entre os irmãos. Tudo isso prova como a boa nova de Jesus Cristo, por meio de quem Deus renova todas as coisas, é capaz de redimir também as relações entre os homens, incluindo a relação entre um escravo e o seu Senhor, pondo em evidência aquilo que ambos têm em comum, a filiação adotiva e o vínculo de fraternidade em Cristo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu Senhor, mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. É assim que Jesus nos considera irmãos, apesar de todas as nossas diferenças, e é nisso que deve se concentrar nossa atenção, viver como irmão, superando todas as diferenças e ao mesmo tempo vencendo todo tipo de escravidão. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.